O primeiro protótipo do T-54 é um tanque fino, robusto e facilmente compreensível. É como um amigo azarado. Você pode confiar nele, mas sempre atrai problemas. O segredo para lidar com o novo T-54 é confiar na sorte o mínimo possível. Na realidade, o primeiro protótipo era um modelo intermediário entre o T-44 e o T-54. No jogo, é um tanque médio soviético clássico de nível alto. Ele tem blindagem, mobilidade e canhão moderados. Pode flanquear, causar danos, talvez tomar alguns tiros e escapulir. Se você errar algumas vezes, não tem problema. Diferente de alguns soviéticos médios, o T-54 é relativamente bondoso. Versatilidade é o que faz os veículos de alto nível do ramo soviético tão atrativos. E agora, há um tanque premium para você treinar sua tripulação antes de prosseguir para os populares tanques médios soviéticos de nível 10. É claro que o protótipo tem suas características notáveis, mas seu canhão definitivamente não é uma delas. Não é pior que seus aliados, mas também não é melhor. Então, vamos testá-lo. Aqui está o lendário Type 59, um grande adversário. Para segurar um teste justo, o alvo está a 200 metros de cada um. Para ficar mais interessante, eles serão acompanhados por um Super Pershing e um AMX CDC, atirando em perigosos E100. Seus canhões têm penetração de blindagem similar e causam quase o mesmo dano. Os valores de sua penetração de blindagem de 175 e 181 milímetros são o bastante para penetrar a lateral do E100, com sua esteira e sua saia lateral. Mas com um valor médio de dano de 250, levará um tempo para destruí-lo. Isso não é surpresa. É um tanque pesado nível 10. Em um minuto, o primeiro protótipo disparou sete tiros. No entanto, o CDC atirou mais. O Type 59 conseguiu apenas seis tiros. Enfim, o primeiro E100 é destruído no segundo minuto. Mas qualquer um pode acertar um pobre alemão pesado atirando em seu casco lateral. E se eles atirarem na frente? Que azar! Seus projéteis PP não têm penetração suficiente, mesmo para a placa inferior. Parece que o novo E100 não é tão indefeso quanto o último. Hora de mudar para os projéteis PPCR. Com 235 milímetros de penetração, eles perfuram a placa inferior como dardos em papelão. Depois de destruir os dois E100, podemos comparar os resultados. Parece que a precisão do primeiro protótipo é ainda maior que a do Type 59. E as estatísticas oficiais refletem isso. Agora, o terceiro E100. Esse parece menos confiante que o anterior. Espere! Por que todos estão atirando? Menos o T-54. O E100 está quase destruído. O T-54 está sem munição? O T-54 atirou todos os 34 projéteis em menos de 5 minutos. O T-54 perderá para o Type 59 dessa maneira tão estranha? Mas o canhão do tanque chinês fica quieto também. Ele atirou os mesmos 34 projéteis de munição. Os tanques alemães podem respirar agora. Bem, o primeiro protótipo destruiu dois E100 com HP cheia junto com outros tanques. Seu canhão não é perfeito, mas é o típico canhão soviético. Não é preciso e sua média de dano por tiro é baixa. Mas o dano por minuto é bom. Há também o mito de que os veículos soviéticos atingem seus alvos sem mirar. Brincadeiras à parte, este tipo de canhão requer uso agressivo. É para isso que servem as outras partes do veículo e onde estão as suas principais características. O primeiro protótipo inclina-se mais para o estilo de um tanque pesado. É mais blindado e um pouco mais lento que a maioria dos tanques médios. Seu motor é fraco, com 520 cavalos, o T-54 pode acelerar acima de 44 km por hora, de acordo com suas credenciais. E acima de 35, 40 km por hora em prática. Sua velocidade pode ser baixa, mas é bem ágil. Alguns círculos a 42 graus por segundo te darão náuseas. A blindagem frontal do casco é forte, 120 milímetros. Com inclinação, ela fica com 240 milímetros de blindagem efetiva e até mais quando angulada. O mantelete do canhão e a bochecha da torre tem 180 milímetros de blindagem. O formato da torre também é uma vantagem. A blindagem de 50 milímetros é bem curvada para causar ricochetes. Combater contra veículos nível 8 com este tipo de blindagem pode ser divertido. Por exemplo, você pode se aproximar de seu alvo movendo seu casco como um tubarão, balançando sua blindagem como um sabre de luz Jedi e fazendo seu oponente assistir a queima de fogos. O primeiro protótipo se sente muito confiante no topo da lista. Pode fazer quase tudo. Acompanhado de outros tanques com canhões poderosos, você pode facilmente enfrentar tanques médios ou até tanques pesados. Em mapas de cidade, eles podem formar uma verdadeira gangue de rua. O primeiro protótipo pode colocar o nariz para fora, em uma esquina, e seus oponentes não poderão fazer nada. É importante evitar lugares onde caça-tanques possam estar esperando para uma emboscada. Eles podem penetrar a blindagem do T-54 e você não poderá expotá-los. O alcance de visão do protótipo de 360 metros não é muito bom. Em mapas abertos, você pode jogar com cuidado atrás das colinas, protegendo sua escotilha e pontos fracos, expondo apenas sua torre. Mas o mantelete do canhão podia ser mais robusto. Ser atingido aqui às vezes causará danos. Você precisará ser cuidadoso contra veículos nível 9. E batalhas de nível 10 colocarão um fim às suas travessuras. Confie na sua blindagem apenas se não tiver para onde ir. Para sobreviver em batalhas na cidade, você deve colocar seu casco em um ângulo agudo. Sua blindagem será mais efetiva contra tanques médios. Mas tanto o casco frontal quanto a torre podem ser facilmente penetrados por tanques pesados de nível maior e CTs. Por isso, precaução e astúcia serão a defesa principal do primeiro protótipo. Você deve mudar seu papel de líder de ataque para ninja. Não se apresse para atacar. Você precisa aprender a caçar e pegar alvos com a blindagem mais fina. Espere até eles estarem distraídos com seus parceiros. É melhor atacar veículos que aparecem no fim da lista, como você. Mas também veículos franceses e outros veículos rápidos com blindagem fina. É claro, você não poderá trocar de flancos rapidamente como o CDC. Mas o primeiro protótipo não é restrito como o Lowy, que tem apenas uma chance de escolher para qual flanco ir. Então, as características do primeiro protótipo e seu contrapeso o transformam em dois tanques completamente diferentes com seus próprios estilos de jogo. Ele pode ser um tanque médio robusto de ataque em batalhas de nível 8, agressivo, tiro rápido e divertido. Ou pode ser um caçador astuto entre veículos de nível 10. Um assassino que mata seus oponentes mais fracos e recebe muitos créditos e experiência em troca. E faz tudo isso em um típico estilo soviético. Se você gosta do primeiro protótipo T-54, você pode comprá-lo em nossa loja Premium. Boa sorte no campo de batalha!